E aí pessoal beleza RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixa nos comentários os melhores temas, o melhor áudio, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, pra perder a virgindade foi um assassino, só que no showzinho da pipoquinha é só elas que cantam e quatro dançarinos. Yeah, 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 dance com o tranco, ó, dance com emoção, hoje aqui na leste nós vamos ter esses dois fundos. Mais uma nem precisava, isso que eu entendi, porque agora eu faço com improvisação, dance com o tranco, dance com emoção, eu sou o Yokada da nova geração. Bota na pipoquinha, bota, bota na pipoquinha, ele quer fazer uma rima e as rimas pequenininhas, não, bota na pipoquinha, bota, bota na pipoquinha, quando dá meia noite troco o Georgia por calcinha. Bota na pipoquinha, 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 bota na pipoquinha. Mas eu vou, eu vou te bater meu mano, eu passo o flow e a rim aqui em brasa, ainda bem que cê é o Jordan boy, hoje eu volto com o put na Nike pra casa, mas cê não entende o que eu faço, essa é minha frase, deixa ela passar e cê nunca passou de fase. É brincadeira, cê tá brincando, e você lá no Big Four, que rimou as quatro e perdeu. Eu rimei uma edição só, e cê teve o mesmo ponto que eu. Bota na pipoquinha, véi, bota na pipoquinha. Se achar um malandrão, mas não pisar na favelinha. Isso que eu não entendi, sabe o que eu faço na linha. Bota, bota na pipoquinha, enquanto o Cláudio perde a linha. Bota na pipoquinha, bota na pipoquinha. Eu já fui pro nacional, cê quer disso, tá fone. Bota na pipoquinha, bota, bota na pipoquinha. Depois que o sol se pô, ele vira um jocadinha. Tchê, tchê, mas eu faço a rima que logo em brasa. Porque se você encontrar no baile funk, eu rumo seu boot a Juliette na minha casa. Sabe por que cê não entende? Na verdade agora deu banho. Cê já foi pro nacional, espera que esse ano vai nós dois. Demorou, eu tô sem o óculos, tô sem a bombenta. Agora cê vai se foder. Aqui a batalha é rima contra rima. Sem meus apetrejos, cê vai fazer o quê? Ah, não. Eu não fico na favelinha. Isso mesmo dá pra entender. Marconi na tira, no Jardim Brasil e na pacarana. Nunca vi você. Mas eu também não te vi lá. Então me suco, eu não entendi. Isso que ele quer falar. Ele foi pro nacional, só pra se tornar freguês. O Yang também já foi e já fez o que cê não fez. Vem, cara. Salve, Yang. Máximo respeito, tá ligado? Aí, pode pá, ele foi e perdeu, também perdi. Big Mike que ganhou pra nós, salve MC. Mas aí cê tá ligado? Me responde freguês. Falava o Zota é fácil, mas o que que você fez? É o que fez? A gente morreu muito fácil. Eu tenho 4 na rosa. Quantos cê tem? Onde cê tava? Onde cê rimou? Quantas batalhas você ganhou? Quantas batalhas você ganhou? Mas eu vou te amassar. Faço verso e vou além. Por nacional eu nunca fui. Me responde, Krauk. Quanta leste cê tem? O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio. E deixe nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta? Melhor flow? Melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Essa rima do magrão, cê mandou, foi decorado. Sem maldade puxou rima, que vem do ano passado. Rodou igual o origami, mas eu fui mais esforçado. Hoje você vai perder pra quem trabalhou dobrado. Tudo bem, você trabalhou dobrado. Eu fui elegante, rimei, sensei, disse eu sei. Nunca fui arrogante. É que você trabalhou dobrado. Só que você foi mó imbecil. E eu matei esses dois arrombados. Com a minha arma, cê tá bom, cê? Não, não é com a arma, sem maldade você toma no cu. Falou muito do magrão, os cachorros caramelo hoje tem medo e pitiful. Então fala pra mim, paisão, sem maldade, entra na linha. O cachorro caramelo virou porra nenhuma pro dono de uma coxinha. Todo desencaixado, olha o beat na minha mão. Eu vou ter que te matar, meu mano então pega a visão. Caramelo isso é um meme, você sabe que agora então come. Eu vou ter que te tombar, eu te mato e a glória, Giovanni. Desencaixou também, ó. Se tá solteiro, pode ficar de casal. Mas desse jeito não cola na leste pra rima mal. Na moral, parceiro humano, você não é elegante. Cê falou que ele desencaixou, mas cê desencaixou porque não se garante. Você também desencaixou, ó, eu. Mas eu só quero é ser feliz. Desencaixou, não tá pronto pro duelo de MCZ. E eu vou pro hospital. Tem estado e eu tô bem, mas eu fui pro nacional. Demorou, cê não se compara. Você foi pro nacional, mas hoje eu não entrei em sua cara. Sem maldade, bicho, a cara puça. Você vê que sua morte é russa. O beat não tá na sua mão, tá na maldade de medusa. Eu queria mudar, eu queria mudar. Eu queria mudar, eu queria mudar. O mundo me ensinou a ser assim. Agora eu sou cruel e vou matar esse MC. Foi decorada que mandou esses vacilão. O Apolo rima pesada, eu faz improvisação. Ele foi pro nacional, assisti esse irmão. Mas o que você perdeu? Quem ganhou foi o Bigão. Foi o Bigão, vou falar pra tu. Foi o Bigão, ele não é do sul. É claro que foi o Bigão, já tomou no cru. Eu fui o Apolo, porque existe o Dudu. Tá, o que que mudou? Do mesmo jeito o cara fez história. E você lembra o nome dele, só porque isso tá gravado na memória. Você vai falar que não, sem maldade, cruzão. Agora na plateia, o seu nome eu não vi. Eu não vi o seu fome, não vi sua ideia. Só que a cidade é duja de funk. Eu não entendi até de manhã. Você falou até de memória. Não, 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 não. Aí, você pegou, é diferente. É do jeito que eu canto. Em cada canto, me adianto. Eu te espanco usando o hipocão. Valeu, vocês foram muito bons na paródia. Mas rima mesmo eu que desenrolo. Mano, vocês é emice que é fraco. Por isso, para de baixo no solo. Eu rimei com improviso na hora. Sabe, meu mano, que eu não enrolo. Já esses paraelistas decora. Veio com a biografia do Apolo. Não, não, não. Eu não vi com a biografia do Apolo. O bagulho é louco, eu já tô no topo. Ele rimou mal e eu te decolo. Eu chego flipando, rimando, levando mano. Você tá ligado, cara, mano. Esse é o conteúdo. Claro que é DJ Medusa. Ele virou pedra e você fumou tudo. Porra. É ou não? Sem maldade, agora você foi pidente. Se a DJ Medusa é eu e o Apolo, você não entendeu o porquê a Juliette. Não é meu pai? Por isso você cai. Esse é o instante. Você entende que o FM e o Apolo que veio na terra do funk. Na terra do funk. Isso daí vai ser elaborado. Quando eu falo. Até Medusa. Até porque vai ser precificado. Quando eu falo. Até de Juli. É que isso aqui você é arrombado. Só que depois dessa batalha. Você vai morrer em venenada. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal. O meu slogan AD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo. O que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras. E eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Rimas em 3, 2, 1, rimas. Essa dupla que dois otários. Certeza que contra nós toma porrada. É, eles falaram que nós é prepotente. Isso pode ser piada. Por isso mesmo que ele vem na batalha agora e não arruma nada. Que esses caras tenham mais caminhada. E olha que eu estou de perna quebrada. Aí meu parça. Sem verdade. Mano, vocês estão mostrando. Por isso que na batalha que eu já estou finalizando. Eu finalizo a mina. Depois eu finalizo o mano. Por isso que eles tentaram até um verso. Mas hoje nessa noite morre combinando. É, realmente. Eles morrem combinando. Porque embaixo da terra, dentro do caixão. Não vai ter nem ninguém olhando. Realmente não tem ninguém olhando. Mas só que tem alguém prestigiando. Mas faz a pose. Olha o flash de Yong na leste te assassinando. Demorou, demorou, demorou. Let's get it. Você falou que eu chego na praça. Você falou de piada. Você encaixa no beat. Comigo você tenta mais você não arrumar nada. Por isso que eu bado no saco. Eu estou nesse instrumental. Rima não diga. Eu sou igual com o liga. Você estraga a piada. A piada é mortal. A piada é mortal. Sabe você vai ficar por um dia. Falou de black. Falou de terra. Realmente porque a Vick é raiz. Você falou que eu vou fazer o que você não fez. Fica no classe. Realmente o que você não fez. Hoje você perde aqui na primeira fase. O Bach se acha demais. Mas a minha rima ela sempre é linda. Ele já chegou no prejuízo. Vai sair com mais prejuízo ainda. Faça a levada que é louca. Ela já compactua. Veio na leste com uma perna quebrada. E agora você vai voltar com suas duas. Vai quebrar a perna. Na rima não desmereça. Minha rima não hiberna. Vai quebrar sua cabeça. Eu não sei o que você pega. Pra mim você é só pincolho. Vai quebrar sua perna e sua mente. Porque a minha rima é olho no olho. Olho no olho. Olho no olho. Eu bato desse... O que você acha que faz a levada? Eu vi que não tenho vício. Com meu argumento. Eu prefiro quebrar do que abrir o seu crano. Eu sei que você não tem conhecimento. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo. Até o final. Deixar o like. Ativar o sininho. E deixar nos comentários também. O que está achando o tema. O que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023. Qual o melhor flow de 2023. Com o round histórico. Aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo. E você achou incrível rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Rima Sulo HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.